Tá desanimado aí, né? Porque tá lutando tanto, tá se esforçando tanto e você não tá obtendo resposta naquilo que você queria. O senhor me trouxe aqui para te dar um recado. Insista. Insista nesta causa. Tem alguém que tá resistindo. Tem alguém que tá dizendo que não assina. Não tá te dando a resposta que você está querendo, mas o senhor tá dizendo pra você. Esse direito é teu. O direito é teu. E o juiz de juízes já decretou a tua vitória. Alguém tá resistindo. Alguém está resistindo por um momento. Por um momento. Mas ele vai dar a resposta que você está pedindo. Deus é justiça na tua causa. E Deus tá dizendo pra você. Alguém te disse um não. E a boca que te disse não vai dar um sim. Porque você insistiu. Você lutou. Você lutou pelos seus objetivos. Você lutou e Deus tá dizendo pra você. A tua persistência está fazendo com que pessoas voltem atrás. Volte atrás. O senhor contou uma parábola no livro de Lucas capítulo 18. E ele disse que havia uma mulher. Uma mulher que ela tinha uma causa na justiça. E o juiz era um juiz unico. E ele não se importava com os homens. Ele era um juiz que não servia a Deus. E ele não tava nem aí. Sabe? Ele tinha um coração duro. Ele não tava nem aí. Se era uma viúva. Se tava desamparada. Se não tinha marido. Como é que tá a situação dela. Ele não temia homem nenhum. E naquela cidade aquela viúva se dirigia a ele. Todos os dias suplicando pra fazer justiça contra o adversário. Todos os dias ela estava lá lutando. Todos os dias ela estava lá. Julga a minha causa. Faça justiça contra o meu adversário. Ei. Quem pede recebe. Você tá pedindo. É que faça justiça contra o teu adversário. E Deus tá dizendo. Eu sei que o direito é seu. Tem gente brigando com você. Por coisas que é sua. Te pertence. E Deus me trouxe aqui pra dizer. Ainda que o juiz não tema a Deus. Ainda que o juiz não queira saber como é que está a tua casa. Mas o Senhor manda dizer que ele é juiz de viúva. Ele é juiz de viúva e pá de órfão. Para te defender nesta tua causa. O homem não se sensibiliza com a tua história. Mas o pai se sensibilizou com a tua história. Ele me trouxe aqui pra te dizer. Esta causa está em minhas mãos. Não temas. Não temas. O Senhor tá sabendo da tua insistência. Nos diz a palavra do Senhor que por algum tempo. Ele se recusa. Por algum tempo ele diz não. Tem gente que sabe o que é isso. Você tá recorrendo aos seus direitos. Você tá lutando pelo que é seu. Você tá recebendo não. 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 Mas o Senhor me trouxe aqui pra dizer. Não desiste. Não desiste porque ele tem surpresa neste caso. Não desiste porque ele tem surpresa neste negócio. A leprachoria. Por algum tempo ele se recusa. Mas finalmente disse a si mesmo. Mas o que? Finalmente. Eu quero profetizar um finalmente aí nessa história. Um finalmente vai acontecer onde você vai dizer sabe o que? Deus lá pra surpresa. Deus fez justiça na minha causa. Aconteceu finalmente. Ele disse. Embora eu não tema a Deus. Nem me importe com os homens. Essa viúva está me aborrecendo. Tá me aborrecendo. Essa tua insistência está aborrecendo o diabo. Essa tua insistência está aborrecendo o inimigo. Ei! Existiu o diabo. Ele fugirá de vós. Tem gente que disse não para você porque não temia Deus. Mas tá vendo que você não desistiu. E o Senhor me trouxe aqui pra te dizer. Vai acontecer um finalmente aí nessa história. Um finalmente. Finalmente. Você vai dizer. Finalmente. Aquilo que eu tanto pedi aconteceu. Eu só não tema a Deus. Mas ela tá me aborrecendo. Ela não vai desistir. Ela não vai desistir fácil. Por isso. Ele disse. Ele é pra chorimicandar. Vou fazer justiça. Para que ela não venha mais me importunar. Vai ter lugares que você andou muito. Você andou muito pedindo justiça. Você andou muito batendo naquela porta. E você só levava. Não, não, não. E vai ter gente que vai liberar aquilo que você está pedindo. Vai ter gente que vai dar a resposta que você está pedindo. E se eu não temo. Mas eu vou fazer. E o Senhor continuou. Ouça. O que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça? A seus escolhidos que clamam de noite. E ele continuamente. Continuará fazendo. Esperar. Eu lhe digo. Eu lhe digo. Depressa. Lhe fará justiça. Contudo. O filho do homem. Quando vier. Encontrará fé na terra. O filho do homem. Quando vier. Vai encontrar fé na terra. Deus fará justiça nessa tua causa. Deus fará justiça na situação. O Senhor manda dizer. Eu não quero saber quem é o homem. Eu não quero saber se é juiz. Eu não quero saber se é rei. Porque tem gente que é assim. Deu uma palavra de rei. Eu não. Aqui é não. Fecharam a porta na tua cara. Te trataram mal. Te disseram que não estava nem aí para a tua história. Nem aí para o que estava acontecendo na tua casa. Mas Deus está dizendo. Eu me importo contigo. E o Senhor manda falar para alguém. Não temas. Porque você não será envergonhada. Não temas. Tem pessoa que já está cansada. É audiência em cima de audiência. É audiência em cima de audiência. E parece que a pessoa não vê. Quem é o adversário. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer. Eu vou mostrar. Quem é o adversário. E vou mostrar quem são meus servos nesse lugar. Vai ter gente que não serve ao teu Deus. Que não teme ao teu Deus. Mas vai ser a seu favor. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo essa causa julgada. É a sentença de vitória. Eu profetizo um veredito aí na tua causa. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Os teus adversários serão humilhados nesse lugar. E vão ter que reconhecer que a desamparada tem advogado. Que a desamparada tem. Um Deus que viu a situação dela. Estão olhando para você. Mas não sabe. Não sabe que você é amparada por Deus. Deus me trouxe aqui para dizer. Você é amparada pelos céus. E a tua casa não vai. Ei. A tua casa não vai ficar desse jeito. Não vão pensar que é desse jeito. Pegar o que é teu e levar desse jeito. Não. O direito é teu. O direito é teu. Esta causa o céu está assistindo. E Deus está dizendo. Até quem não me serve. Vai ter que concordar com você. Você persistiu. Você lutou. E você vai sair desse lugar com a cabeça erguida. É. Está cansada? Vai. Mas está chegando um finalmente. Você vai dizer assim. Finalmente. Justiça foi feita na minha vida. Finalmente. Justiça foi feita. Está cansado? Está cansado? Mas não desistiu. E o Senhor está dizendo que. Teu advogado. Está trabalhando. Naquela tua causa. Onde muitas pessoas já mandaram você desistir. Mandaram você desistir. Você vai ficar. Mas tudo que aquela causa. Não tem mais jeito. Aquela causa. É a causa perdida. Está vendo que o homem não vai ensinar? Está vendo que o homem não vai liberar? Está vendo que o homem não tem na Deus? Aí o Senhor está dizendo. Vai ser desprez. Tem coisa aí que eu estou acelerando. Eu vou acelerar esse processo. Eu vou acelerar esse processo. E vou mostrar que nunca mais te chamarão desamparada. Tem coisas que estavam na mão de lá. E Deus vai colocar nas tuas mãos. Eu quero profetizar quem está com os seus bens. Eu quero profetizar que é herança. Eu quero profetizar que uma situação que foi mal resolvida, foi resolvida pela metade. Eu quero profetizar. Justiça será feita. E o que é teu virá para as tuas mãos. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Que aquelas pessoas que fizeram a maldade. Fizeram a maldade. Você saiu. Você saiu. Sem direito a nada daquele lugar. Justiça será feita. Você vai receber. Você vai receber tudo com juros. Com correções monetárias. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo. A causa ganha. O decreto será de vitória. E a boca. A boca que falou não para você. A boca que não resolveu na primeira audiência. A boca lá para a surimicandará. Que não se pronunciou a teu respeito. Agora vai se pronunciar a teu favor. Deus vai usar pessoas aqui. Deus vai usar o juiz. Deus vai usar pessoas aqui. Daquela mandada. Da surimicandará. Para dar sentença de vitória nessa tua causa. Amém? Você crê nisso? Eu creio tão forte. Eu não cheguei. Aonde cheguei para sair esse nível. Deus é meu juiz. Deus é meu juiz. E a minha persistência. Eu lutei. E o que é seu. Vai voltar. Para as suas mãos. E vim ficar. Com aquilo que Deus. Deu para você. Herança. Herança. É a letra. É direito teu. E alguém. Já está cansado de ver você. Pedindo justiça. E você está dizendo. Justiça será feita. E fala. Que vai ter uma pressa aí. Neste negócio. Tem pessoa que vai receber comunicados. De processo. Que estava parado há anos. Deus colocou para andar. Tem pessoas que vai ficar abismada. E ver causas. Que muitas pessoas deram como pedidas. Você lutou contra a gente grande. Mas o grande te defendeu naquele lugar. Que Deus de Israel. Conceda a tua petição. Que Deus de Israel. Bata o martelo a teu favor. Que Deus de Israel. Seja glorificado na tua história. E aquela que não tinha nada. Aquela que estava clamando por justiça. Veja a justiça. Sendo feita nesta causa. E neste negócio. Que o meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Escuta o teu clamor. Que está clamando dia e noite. E que acelere esse processo. A qual você está dizendo. Deus. Eu não aguento mais. Que Deus de Israel. Senhor dos senhores. Seja glorificado. E o profetismo. Com a boca que disse não. Vai dar um sim para você. O profetismo. Finalmente. Nesta história. Mas você vai sair com a cabeça erguida. Com o papel da vitória. Com a assinatura. Daquilo que é ser. O profetismo. Em nome de Jesus Cristo. Uma reviravolta. Neste caso. E quem não acreditava. Vai ver. O teu testemunho. Insistiu. Tanto. E conseguiu. O que ele queria. O que ela queria. E não. Ele disse que Jesus Cristo. Deus abençoe. Eu aguardo. O teu testemunho aqui. Para a glória de Deus. Bênção coração.